E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou mostrar 7 coisas que um cubista pode fazer na quarentena. Vamos lá então. Aprenda novos algoritmos. Por exemplo, a PLT, que é uma PLT bem facinha, né? Acho que eu aprendi a PLT. Vou aprender aqui. Tá, assim. Isso. Isso. 2. Grave vídeos para o YouTube. Vou botar aqui. Tripé, tá certo. Vamos gravar um vídeo para o YouTube. 3. Melhore seus tempos no 3x3 ou em outras modalidades. 3. Melhore seus tempos no 3x3 ou em outras modalidades. 4. Melhore seus tempos no 3x3 ou em outras modalidades. 4. Melhore seus tempos no 4x4 ou em outras modalidades. 4. Melhore seus tempos no 4x4. Não se esqueça de lavar as suas mãos e o seu cubo, lembrando de não jogar água no cubo para não ferrar o parafuso. Quinto, aprenda novos puzzles. Essa dica que é boa para quem não gosta de emprestar o cubo, a sexta dica é de você não emprestar o cubo para ninguém, por causa do coronavírus, não empresta, não compartilhe essas coisas. Aproveite para aprender outras coisas do cubo mágico que não seja resolver ele do jeito normal, por exemplo, fazer alguns padrões, por exemplo, de centros trocados, ou o padrão do cubo em cubo, que é assim. Pronto, para fazer essas coisas. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é isso e tchau!